E Active Time, Orquestra in the Forest. Galera, presta atenção neste vídeo, presta atenção neste vídeo. Fala galera do YouTube, Malzebu, Fala Fantasy 9, vamos que vamos galera, é o seguinte, nós paramos então, é aqui que o nosso barco acabou de cair dos ares e agora a gente tem que resgatar lá, garantir o Vivi, que eles estão sendo atacados ou alguma coisa do tipo, então vamos lá, bom, última coisa que a gente fez aqui, então foi salvar, o ideal agora é mexer no magnet aqui, vamos ver se tem alguma coisa, eu quero a carta, quero carta, esse é o Mosco, então guardem o nome do Mosco, beleza, vamos continuar, então aqui não tem nada, vamos falar com esse cara, ufa, estou tão feliz por meus simbaus não quebrarem, o cara tá morrendo, mas o simbaus não quebrou, então beleza, essa é a pior situação que já nos metemos, é o Percebice, não tá muito legal não, o cara te sumiu, o Blank já está procurando ela, você procura aqui fora, então tá bom, vou procurar aqui fora e aqui tem um item, pega aqui, Frixdown, então tá, bom galera, agora antes da gente sair, que nós vamos sair por esse tronco, nós temos que fazer o Silguinte, o Silguinte, eu vou explicar para vocês sobre equipes, habilidades, status e tudo mais, galera, agora, é importante aqui, Final Fantasy 9, diferente dos últimos Final Fantasy que nós detonamos aqui no canal, que é o 7 e o 8, no endgame dele não tem como você melhorar os status do seu personagem, os status do personagem, eles crescem de maneira, vamos dizer assim, natural ou igual sempre, só que, como que eu faço para ganhar status, né, pô, Malzebun, todos os outros jogos tinha itens, né, você usava alguns itens e melhorava os status do seu personagem, de força, magia, strength e tudo mais, no Final Fantasy 9 dá para fazer isso também, galera, mas só enquanto você está evoluindo, a partir do momento que o Elisidane chegou em level 99, não muda mais os status deles, não tem item para chegar no final e ficar usando e bufando o seu personagem, então, o que acontece, nós temos quatro, é, principais ali, vamos dizer assim, é, status, que é o Speed, Strange, Magic e Spirit, o que que isso, o que que acontece, galera, Strange vai ser tanto para a força do seu personagem, quanto para a vida, então, quanto mais Strange ele tiver, mais vida ele vai ter e mais forte ele vai ser, beleza? Speed é para ataque, normal, Magic, parecido com o Strange, quanto mais Magic você tiver, é, mais dano de magia você vai causar e mais MP você vai ter, mais MP você vai ter, beleza? E Spirit vai servir para algumas coisas do seu personagem, tá? Alguns, é, algumas habilidades e coisas do tipo, vai funcionar em cima de Spirit, é um dos, vamos dizer assim, um dos status, é, principais aí do jogo, tá, galera? É, é, importante, importante, tanto Speed quanto Spirit, o máximo que pode chegar é 50 pontos, olha que legal, o jogo já começa com 23, o teu level 1 dos idães já começa com 23, mas para pegar 50 é muito difícil, muito diferente dos outros Final Fantasy, e Strange e Magic dá para chegar em 99, tá? Então a gente começa com 21 de Strange, 18 de Magic, pode ir até 99. Segunda informação, você não vai chegar com 99 de Strange e Magic com nenhum personagem, nem você fazendo a melhor estratégia de evolução, você não vai chegar com Strange 99 nem Magic 99, tá? É, Speed e Spirit 50 dá para fazer? Dá, dá para fazer e dá para chegar. Tá, mouse e burro, então você está falando para mim que eu tenho os status, os status servem para isso, mas eu não consigo evoluir ele por item, e como que eu faço para evoluir? Bom, aí é agora que vem a história da coisa. Então, galera, tem os equipes do game, nos equipes eu já vou falar ali embaixo, está aparecendo The Freer, Detect, Fleer e tal, que habilidades, vamos falar só de status e equipamentos. Os equipes do jogo, galera, eu vou dar um off aqui para tirar esses equipes, pessoal. É, quando você equipar eles, quando você equipar, ele vai dar, normalmente, as habilidades que o item daria. Então, por exemplo, no caso aqui, o que eu tenho, que é o Leather Hat, ele vai dar Magic Defense mais 6. Beleza, equipei. O, no Arms aqui, vai ter o Wrist, da Evade e Magic Evasion, beleza. Aí aqui eu tenho o Silk Shirt e Leather Shirt, beleza, vou colocar o Leather Shirt que aumenta a minha defesa. E, no caso, eu tenho um acessório aqui, que ele não aumenta nada de status, mas me dá uma habilidade que depois eu vou falar. Então, beleza. Galera, vocês viram que nenhum desses itens, nenhum dos itens que eu equipei, em nenhum momento ele aumentou os meus status. Eles sempre aumentaram as minhas características, vamos dizer, Ataque, Defesa, Evade, Magic Defense e Magic Evasion. Magic Defense e Magic Evasion melhoram de acordo com a quantidade de seu Spirit. Evade vai melhorar de acordo com o seu Speed. Então, ó, Magic Defense, Magic Evasion de acordo com o seu Spirit. Evade de acordo com o seu Speed. E Ataque com a sua Strange. Tá bom, galera? Então, todos os equipes que eu coloquei, por enquanto, só alteram a parte de baixo ali, que é Ataque, Defense, Evade, Magic Defense e Magic Evasion. Quando você, mais pra frente, eu vou começar a pegar itens desse tipo, e aí eu falo um pouco melhor sobre isso. Quando a gente começar a pegar equipamentos que aumentam os meus status principais, que é Speed, Strange, Magic e Spirit. Esses equipamentos, quando equipados no meu personagem, e você evoluir usando eles, você vai ganhar bônus do status que ele aumenta. É meio complicado, parece meio complicado, mas não é tanto assim, não. Então, assim, se eu tiver um equipamento equipado, né, no personagem, que aumenta um de Strange, por exemplo. Tá, galera? Então, tá aumentando, minha Strange passou de 21, no caso, pra 22 com esse equipamento. Beleza. Toda vez que eu passar de level, toda vez que eu passar de level, esse mais um de Strange que eu tenho, que o equipamento está me dando, vai me dar um de Strange bônus. Um de Strange bônus. Tá bom? Ah, o que significa isso, Malzebú? Não é permanente? Não, não é permanente. É bônus. E como que a gente vai ganhar um de Strange permanente? Ou um de Força permanente? A cada 32 pontos, bônus. E onde aparece isso, Malzebú? Em lugar nenhum. Sim, em lugar nenhum. A gente ganha algumas características bônus durante o jogo, mas, basicamente, é assim que funciona. Então, ó, de novo, com muita calma. Se eu equipar um item que me dá uma força ou uma magia, ou magic, ou spirit, ou speed, enquanto eu tô com o item. O quanto ele me der de bônus pra aquele status, eu vou ganhar por level daquele status de bônus. Então, com muita calma, é isso que funciona. Então, se eu tenho speed, por exemplo, 23, e eu aumentar um ponto com alguma equipe, esse um ponto que está sendo aumentado, ele vai virar bônus a cada level que eu evoluir. Quando eu conseguir 32 pontos de bônus, eu ganho um de Speed permanente, ou um de Força permanente, ou um de Magic permanente, ou um de Spirit permanente. Beleza? Então, vocês viram que não é muito simples. Nós, por enquanto, não temos esse tipo de equipamento. E o que que isso impacta, galera? Impacta no seguinte. O ideal, no mundo ideal, pra você conseguir o máximo de status pros seus personagens, O ideal seria você conseguir chegar a level 1, a pegar todos os melhores equipamentos de bônus do jogo, e aí você evolui o seu personagem, porque você vai estar ganhando a maior bonificação possível, e você vai conseguir evoluir os seus status ao máximo possível. Porque eu posso chegar no final do jogo ganhando... Tá com mais 16, com todos os equipamentos que eu tô equipado aqui, vamos supor. Eu equipo a cabeça, o braço e o peito aqui, com equipes que aumentam a minha força. Em mais 16, vamos supor. Então, passaria de 21 pra 37. Aí, a cada level que eu passar, eu vou ganhar 16 pontos de bônus. Como eu preciso de 32 pontos de bônus pra pegar um permanente, um de Força permanente, a cada dois levels que eu passar com o Zidane, eu vou ganhar um ponto permanente de Força. Complicado? Parece um pouquinho, mas conforme eu for pegando esses itens, eu vou explicando de novo, e com calma a gente vai entender. Só que, por que eu tô explicando isso agora, galera? Pra voltar no mesmo assunto lá do Final Fantasy VIII. O ideal no Final Fantasy IX é nós evoluirmos o menos possível até o final do jogo. O menos possível. Quanto menos level a gente pegar até o final do jogo, melhor. Por causa desses bônus. Pra que a gente possa, no final do jogo, pegar level 99 e ganhar o máximo de status possível. Já que a gente não pode pegar isso através de itens. Beleza? Então, fora que tem mais uma coisa. Caso o nosso personagem esteja level muito alto, conforme a gente for pegando os próximos personagens que vão fazer parte dessa história, que a gente não tem todos ainda, eles vão entrar prejudicados. Porque eles já vão entrar em levels muito altos. E eles já vão perder alguns bônus e algumas coisas que eles poderiam ganhar. Então, o ideal é você pegar o menos level possível. Dá pra chegar no final do jogo e zerar com level 1 o Zidane. Pra vocês terem uma ideia. Nossa, o Malzibu é foda. Sim, é foda. No Final Fantasy IX é muito mais difícil fazer isso do que no Final Fantasy VIII. No Final Fantasy VIII também dá pra jogar o jogo inteiro sem pegar nenhum level. Mas, no Final Fantasy IX é muito mais difícil. Só que, se você fizer isso, chegar a level 1, lá no final do jogo, quando você for evoluir seus personagens, você vai ter o máximo de bônus possível pros seus status. E você vai ficar foda. Tá, galera? Eu, Malzibu, para esse detonado, para esse detonado, eu vou pegar o menos, o menor level possível até o final do jogo. Que eu imagino que eu vou ficar entre level 30 e 40. Eu vou tentar chegar ao final do jogo até level 40, mais ou menos. Tá? É o que eu imagino. Talvez dê mais paciência, mas eu imagino que até level 40. Pra que eu possa evoluir do 40 até o 99, ganhando o máximo de bônus de status possível pra todos os meus personagens. Tá, galera? Então fica bem entendido isso, porque isso vai ser importante pra você decidir se você vai querer evoluir ou não. Tá bom? E o que vai influenciar isso também? Que a gente vai ter que fugir de várias lutas, vai tentar dar steel em alguns monstros, não termina a luta e foge. Vai ter coisas desse tipo que a gente vai ter que fazer pra tentar pegar o menos level possível. Se tiver com muita dificuldade de continuar o jogo, tiver achando os monstros muito fortes, e tiver complicado, evolui. Paciência, principalmente se for sua primeira vez jogando Final Fantasy IX, não se desespere. Isso é um preciosismo do jogo, não passar de level, ou tentar evoluir o menos level possível. Tá bom, galera? Mas é bom eu explicar pra você saber que quanto mais você evoluir com os equipamentos piores, menos bônus você vai conseguir, menos status permanente, e isso no final do jogo vai deixar seu personagem um pouco mais fraco. Ah, Malzebu, então fudeu, no final do jogo eu não vou conseguir dar dano, vai ficar uma merda? Não. É só... Vai ficar um pouco mais fraco, mas dá pra fazer tudo o que precisa, mesmo não evoluindo os status. Ok? Espero que tenha ficado entendido como é que funciona essa parte de bônus de equipamentos. Calma que assim que eu pegar o primeiro equipamento que me dá bônus, eu explico um pouquinho de novo isso pra ficar bem claro pra todo mundo como é que funciona. Beleza? Então tá bom. Então eu falei de status. Isso, status. Agora a habilidade, a habilidade é um pouquinho mais simples, mas o que que acontece, galera? No Final Fantasy IX, todas as habilidades que os personagens podem aprender, elas vêm através de itens. Então, por exemplo, eu vou pegar a arma do Zidane, a arma do Zidane me dá duas habilidades, que estão aparecendo ali embaixo na direita, Detect e Flee. Pra aprender elas, eu preciso de 40 pontos de AP. De AP que nós vamos ganhar na luta, conforme a gente ganhar as lutas. Então nós vamos evoluir essas habilidades. Pra que que serve evoluir essas habilidades? É o seguinte, quando eu vier aqui em habilidade, eu vou ter elas aqui. E eu vou poder equipar algumas habilidades. Tá bom, galera? O que que acontece? Pra que eu possa ter essas habilidades fixas, eu preciso aprendê-las. Então eu preciso chegar ao que está aqui, em Equipes. O que tá pedindo aqui, que é 40 pontos, a hora que eu chegar em 40 pontos, eu vou aprender essa habilidade. Aí eu não preciso mais estar com este item. Então eu vou pegar qualquer um aqui, vou pegar, por exemplo, esse Protect Girls. Enquanto eu tiver com o Protect Girls equipado, um item que tem isso equipado, e vier aqui em habilidade, equipar, eu vou ter aqui Protect Girls. Beleza. Se eu vier aqui, eu não aprendi ainda, e tirar esse item, eu vou dar off aqui, vou tirar esse item. E eu vier aqui em habilidades, eu não vou ter Protect Girls mais, não tá mais aqui. Então pra ele se tornar permanente no meu personagem, tanto em Equipe, que eu já vou falar um pouquinho melhor sobre isso, ou Use, que são as habilidades principais do personagem, são habilidades de classe do personagem, tanto pra um quanto pra outro, pra ele se tornar permanente no meu personagem, eu preciso aprendê-la, através da AP que nós vamos ganhar por lutas, nas lutas. Tá? Então, o que é importante frisar aqui? É você tomar cuidado com os equipes. Por quê? Às vezes você vai ganhar equipes melhores, mas você ainda não aprendeu a habilidade do equipamento. Então, por exemplo, eu tô com a Magmash, Magmash me dá Detect e Flea. Daqui a pouco eu pego uma outra arma pro Zidane. E a nova arma me dá outra habilidade, e eu não aprendi Detect nem Flea. Se eu trocar de arma, eu vou perder essas duas habilidades, não aprendi ela permanente, e vou ficar com a nova habilidade. Às vezes compensa, às vezes não. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, pra que você não fique deixando de aprender um monte de habilidade, e tem que tomar cuidado pra você aprender todas essas habilidades do jogo. Tá? Nós vamos pegar todos os equipes, a maioria dos equipes, e todos eles vão te dar as habilidades, você tem que aprender uma a uma, pra que seu personagem tenha todas as habilidades. Beleza, galera? Então é assim que você vai aprender as habilidades, e é assim que nós vamos ter. Conforme eu for aprendendo as habilidades, aí eu vou explicando um pouco sobre elas. Tá, galera? Mas é assim que você vai aprender as habilidades. Aí entra outra observação bem importante aqui. No Final Fantasy IX, nós temos que ter todos os itens. Não importa só ter o mais forte. Não é igual no Final Fantasy VIII, que no primeiro CD a gente já tinha a última arma, e beleza, a gente usa ela até o final. No Final Fantasy IX, como a gente tem que aprender as habilidades, cada arma e cada equipe vai ter as suas habilidades. Então provavelmente a gente vai ter que usar um monte de equipe, e às vezes a gente vai ter que ficar com a equipe ruim, em determinado momento, pra aprender a habilidade, pra depois botar um equipamento melhor, e continuar aprendendo outras habilidades. Ou parar um momento, evoluir ali rapidinho, aprender aquela habilidade e continuar. Tá bom, galera? Então é assim que você vai aprender as suas habilidades. Outra informação importante. Caso você tenha dois itens, ou três, ou quatro itens, com a mesma habilidade, vamos supor que tenha Flea aqui na Magmasher, e vamos supor que na Moonstone tivesse Flea também. Aprende mais rápido. Aprende mais rápido. Então quanto mais itens com aquela habilidade você tiver equipado no seu personagem, mais rápido vai aprender a habilidade. Então de repente compensa você colocar um monte de item ruim, pra aprender uma habilidade rápida, e depois você troca os equipes rapidamente. É bem melhor. E assim, por exemplo, no caso nosso que a gente tem que pegar o menor level possível, quanto mais rápido você aprender uma habilidade, menos lutas você tem que pegar, menos experiência e menos level você pega. Então é bom fazer esse tipo de coisa de repente. Tá bom, galera? Então falei sobre habilidades, falei sobre status, qualquer dúvida eu coloco nos comentários, se não entendeu alguma coisa, se for o caso no próximo vídeo eu explico de novo, ou tento responder no próprio comentário. Tá bom, galera? E aí a última coisa, que é o seguinte, as habilidades, então eu tenho as habilidades aqui no Yulze, que são as habilidades de classe do personagem, de classe do personagem, essas habilidades só ele pode usar. E tenho as habilidades de equipe. Essas habilidades, galera, vão usar aqueles, tá vendo que tem uma bolinha, meio azul, com 18 barra 18, na frente da vida do Zidane ali? Então, aqueles são os seus pontos de habilidade. No caso do Zidane, ele tem 18 pontos. Conforme você for passando de level, você vai ganhando mais pontos pra poder usar. E você vai equipar as habilidades. Então eu tenho que aprender as habilidades, e assim que eu aprender as habilidades, eu venho aqui e equipo elas, pra que eu não possa usar todas as habilidades. Basicamente, o que acontecia no Final Fantasy VIII, é que a gente tinha que aprender as habilidades no GF, e depois eu ia lá e equipava as habilidades dos meus personagens, eu podia usar até 4 habilidades por personagem. Aqui, cada habilidade tem um peso, e aí, no caso do Zidane, eu posso gastar 18 pontos. Como tá no começo do jogo, todas as habilidades que eu tenho abertas, eu posso vir aqui e equipar. Então agora eu tenho 7 pontos, sobrando de 18. E eu tenho as habilidades de Fligil, caso você apertar com select aqui, aparece o que que é. Tá, galera? Então, Fligil, no caso, mesmo se eu fugir da batalha, eu ganho dinheiro. Eu ganho dinheiro da batalha. Isso é importante, pra quem vai pegar pouco level, poder ficar fugindo das lutas, e mesmo assim, levando dinheiro delas. Isso é importante. Beleza? E aí eu tenho Protect Girls, por exemplo, que eu vou defender uma mulher que tiver no grupo, e Mata Feras, eu dou mais dano letal nas Beasts, que é um tipo de inimigo. Tá bom, galera? Por enquanto, são só essas habilidades que eu tenho, que eu tenho que aprender pra continuar. Tá? E as habilidades de personagem, aqui no caso, eu tenho o Flea, que eu escapo da batalha, só que é uma habilidade. Isso vai fazer você perder dinheiro, tá? Caso eu use o Flea. E tem Detect também, que vê os itens que o inimigo tem. Caso você detecte nele, vai mostrar os itens que ele tem pra ser roubado, aí você vê se compensa ficar roubando ou não o inimigo. Tá bom, galera? No caso do Zidane, que eu acho que a gente tá começando agora. Então, espero que vocês tenham entendido essa questão de equipar as habilidades, como que você vai aprender as habilidades, e como funcionam os status, e por que você tem ou não que evoluir. Eu vou optar por... Se eu ficar só level 1 até o final, galera, a gente vai perder algumas informações do jogo, e eu quero explicar o máximo de habilidades, e tudo pra vocês. Então, eu vou evoluir, provavelmente vou chegar no final do jogo perto do level 40, Level 40, mais ou menos. Se você quiser evoluir, você evolui, mas o ideal é tentar ficar o level mais baixo possível. Ok? Então, vamos embora, vamos embora, vamos entrar aqui no tronco, e vamos continuar. E então, começa aqui Evil Forest, e a gente tá indo resgatar o Vivi e a Garnet. Então, vamos que vamos, Evil Forest, vamos tentar pegar o menos lutas possíveis, pra tentar evoluir o menos possível também. Lembrando que, toda vez que você pegar uma luta, tenta fugir dela, mas não deixa de roubar a luta. Porque aqui os inimigos, principalmente esses inimigos do começo, eles vão dar poções pra você, ou o Phoenix Down. Então, rouba, o máximo que você conseguir, se no caso aqui, ó, fugiu. Então beleza, fugiu, fugiu. Não tomei dano, não tomei dano, e nem roubei nada, beleza, saí no lucro. Mas se você, de repente, é, conseguiu roubar e fugir, vale a pena. Então, guarda essa informação, que é importante. E aí, já cheguei aqui, ela corre perigo, que coisa é aquilo? E aí, já tá o Stainer, tá tudo aqui, uma planta carnívora, que sei lá o que que é. Só de a princesa agora mesmo? Ah tá, ele fala com a planta, como se ela fosse entender alguma coisa, até parece que você vai ouvir alguma coisa. Vamos! Então, vamos pro pau aqui, com a planta. Essa primeira luta, galera, não é muito difícil. O importante é o seguinte, a Garnet tá presa lá na planta. Qualquer coisa, se ela for morrer, ou for perder, ou for acontecer qualquer coisa com ela, galera, você pode curar, dar uma poção nela lá, tá? Então, mas, vai acontecer isso que aconteceu agora. Que luz é essa? Isso é o Trance, galera, ou o Limit, do Final Fantasy IX. Não sei. Olha lá, isso pode ser Trance? Eu já ouvi sobre isso antes. E isso é movido a sua emoção, vamos dizer assim, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre Trance depois, galera, mas, basicamente, agora nós temos habilidades, vamos ver se é um Limit, tá? É um Limit do seu personagem. Depois eu falo um pouco melhor sobre isso. Ele vai abrir aqui, ó, Tiny, que são as habilidades especiais aqui, do Zitane, beleza? Então, roubar essa luta, acho que não tem nada. Esse aqui é foda, vou tentar roubar aqui, vamos ver. Eu vou perder um pouquinho, não tem mais nada, então, beleza, não tem nada pra roubar mesmo. Perdi um pouquinho da minha barra de Trance, seria mais fácil de matar esse bicho, mas, tudo bem. É bom pra testar, vocês não percam, vocês já dão o Dine aqui, ó, e já gastam a MP aqui, ó, já dá, eu vou dar um Free Energy aqui. Ó, a gente tá com 17 de HP, galera, apareceu ali em cima, então, se ela não precisa morrer agora, o ideal é dar um pouco, ela pode ter uma garantia, né? 374, torno ali razoável, e vai acabar o Trance do Zitane. Vocês viram que o Trance, na hora que carregar, galera, ele não é igual aos limites anteriores, onde você tinha uma habilidade, o seu puto ia gastar uma habilidade especial, e... Ai, caramba. Opa, ai, ai, troca. Cura ela pra garantia? Só pra garantia? Não precisaria, né? Mas tudo bem. Nos limites anteriores, galera, nos outros jogos, você ia, dava uma habilidade especial, e teoricamente, ou o limite acabava, ou você poderia usar o limite de novo, igual no Fire Embleman, porque você tava com pouca vida. Aqui, conforme você for tomando os ataques, e for tomando as habilidades do inimigo, você vai carregando o seu Trance, e quando ele encher, galera, você ganha essas habilidades pra gastar até a barra de Trance acabar, e essa barra de Trance vai gastar conforme você for usando as habilidades. Beleza? Então é isso aí, conseguimos matar a planta aqui. Princesa! Princesa! Que droga, onde eles foram? Ela se foi. Não fiz nada, porque estava com medo. Aquele monstro pode engolir ela. Como deixei isso acontecer? Não se preocupe, ela não morreu. Aquele monstro era um escravo. Provavelmente vai levá-la ao seu mestre. Significa que a princesa está viva? Vamos! Precisamos achá-la logo. Ah! E aí, pega o Vivi. Olha que legal. Que alegria! Ela voltou pra buscar mais um. Não bastasse levar a Garnet e já voltou pra pegar o Vivi. Galera, agora vocês vão ver uma coisa acontecer. Se eu não me engano, nessa luta, vai ter coisa pra roubar. No Final Fantasy IX tem muitas dessas coisas. Às vezes pega lutas em seguida, com o mesmo monstro e tal, e aí você esquece de roubar e se ferra. Então toma cuidado com isso, porque às vezes você perde alguns itens muito importantes, como nessa luta aqui. Então eu vou dar este 1. Ó! E o Vivi vai começar a tomar Absorb do mesmo jeito. Então o ideal é ficar de olho na vida dele também. Olha lá, 43 de vida. Beleza, sem problemas. O problema, atirei a Broads World. Boa! O problema é que o Vivi vai ficar atacando fogo sem parar nele. Então você tem um tempo. Pior caso, o próprio Vivi vai matar o monstro. Então você tem um tempo pra roubar os itens aqui, hein? Ó! Roubei a Broads World. Não conseguiu roubar. Beleza, hein? Mais item pra roubar. Tem mais item pra roubar. Eu não vou atacar com o Stéria pra não correr o risco de acabar a luta antes de eu roubar. Ai, meu Deus, ele morreu. Por ele. Vidal e Ponte, ó. Vidal e Ponte, ó. Ah, galera, outra coisa importante de falar aqui. Alguns itens... Aê, tirei Leather Wrist. Agora eu acho que não tem mais nada pra roubar, então eu vou começar a atacar. Galera, no Faro Fantasy 9, alguns itens, eles têm efeitos diferentes entre o... você usar ele fora da luta e usar ele na luta, tá? Então toma cuidado com isso, porque às vezes você pode... Vamos dar um steal aqui pra ver se não tem mais nada. Às vezes você pode usar o item fora da luta, ele vai dar um efeito e dentro da luta é outro. Principalmente em quantidade, tá? Então fique esperto com isso, porque pode acontecer de você tomar um susto aí às vezes, tá? Fala, é, mas eu usei meu campo de efeito e tal e o Ponte, eu cura 100 fora e 150 na luta. Então tem que ficar esperto nessas coisas, tá? Então eu curei, ó, 150 só pra garantir a vida do Vivi caso dê mais um absorve e agora a gente acaba a luta. Galera, todos esses Ponte que eu gastei a gente não precisava gastar, tá? Se você for tirado pro Fall e saber o que fazer aqui não precisa gastar nenhum. Mas tudo bem, eu tô explicando pra vocês aqui então eu gastei um pouquinho mais de Ponte do que precisaria. Ah lá, se bobeira morreu, morreu já, tava nem ter curado o Vivi. Paciente. E é isso. Então ganhamos aqui, vamos ver se eu vou ganhar algum AP. Ah lá, ganhei 3 de AP nessa luta, então todo boss ganha 0 de experiência, tá? Justamente por isso, pra não ficar te evoluindo, você não é obrigado a evoluir no jogo. então ganhei 3 de AP. Já vai evoluir algumas habilidades. Ganhei um Phoenix Dawn, ganhei um Colírio e não esquece de roubar ele. Roubei lá a Broad's World e a Leather Wrist. E aí matamos. Ufa, obrigado! Você está bem, Vivi? Sim, eu acho. E aí o monstro solta uma... Ah, beleza. Fode todo mundo. Solta um Poison aqui, alguma coisa. Princesa! E aí o Vivi e o Stenner estão desmaiados. Vocês tiveram sorte, graças ao Zidane, ambos sobreviveram. Alguns dos monstros daqui se reproduzem, plantando sementes em outros animais. E quando a semente brota, hasta lá vista, você pode virar churrasquinho. Hum, eu vou morrer? Não, você vai ficar bem. Tome, beba isso. Vai tirar todas as sementes de seu corpo. Então, galera, vocês viram ali a habilidade que o monstro usou, na verdade, ele ao morrer jogou umas sementes ali pra se reproduzir ali dentro do corpo do Stenner e do Vivi. E aí acabou que tem um jeito aí de se curar em cima disso. Princesa já restou indo e o Stenner mesmo mal ali tá querendo ir pra trás da princesa já. Resista, princesa! Pra sala aí atrás! Princesa, corre perigo! Vocês vão abandoná-la? Você está muito fraco! Não se preocupe com a princesa, o chefe vai pensar em algo. Vai! Não! Vai descansar! E tome o remédio que eu te dei. Dane-se, não posso ficar aqui. A vida da princesa está nas minhas mãos. O que o chefe deles pode fazer? Esse remédio parece horrível e a cor com certeza vai ser veneno. Eu não aguento mais Me ajude, Deus! Ó, pede ajuda pra Deus, velho. Olha lá, tomou antídote. Ei, nada mal. Parecia horrível, mas não é tanto assim não, né? Aí o... Galera, o Zidane aqui, ó, convencendo o Baku de tentar ir atrás da Gat. Esqueça! Os moços saíram da névoa e estão por toda parte. E daí? Não há nada lá que não damos conta. Tá, mas o que faremos com os feridos? Levamos eles conosco. Como levaremos todos eles? Acredite, se saímos agora estaremos perdidos. Em primeiro lugar, meus homens, isso é ruim pra eles. E o Zidane fica meio puto. Ficaremos até aqui até todos se recuperarem. Melhor você não botar o pé fora daqui, entendeu? Não acredito que abandonou ela. Você não passa de um covarde. Aí o Zidane fica meio puto, né, galera, com o Baku. Aí fala com ele aqui, ó, não tenho nada a dizer. Se não concorda comigo, você é livre pra ir quando quiser. Então, galera, vocês estão vendo a treta já tá rolando aqui, o negócio tá meio estranho e tal. Então, vamos que vamos. Bom, galera, é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é equipar nossos novos itens que a gente acabou de pegar. Então, ó, eu vou equipar aqui, no caso aqui, acabei de pegar, vamos pegar aqui, tem o Wrist, então, ó, ganhei 3 de AP, então 3 de 45 lá. Mas eu ganhei um Leather Wrist. Aí eu posso trocar o Fligil, ó, pra vocês verem, o Fligil por Beast Killer. Só que esse equipamento aqui, que é o Leather Wrist, ele me dá 1 de bônus no Spirit. Tá vendo ali, galera? Ó, meu Spirit vai passar de 23 pra 24. Então, se eu usar o Leather Wrist, toda vez que eu passar de level, por acaso, eu passar de level, eu vou ganhar 1 de Spirit bônus. Teoricamente, usando o Leather Wrist, eu precisaria passar 32 levels pra ganhar 1 de Spirit permanente. certo? Só que, é... não vai acontecer isso. Mas é melhor do que ficar só com o Wrist, caso você evolua. Só que a gente tem um problema. Se a gente trocar de equipamento, nós não vamos ter o Fligil, que é fugir da luta e ganhar dinheiro. Então, o que a gente faz agora? E aí, o que vocês acham melhor? O que vocês acham melhor, galera? E aí? Complicadas essas decisões, né? Bom, eu vou deixar, vou deixar, tá? O Leather Wrist por enquanto. Por enquanto. Porque ele vai garantir um pouco mais a minha defesa e tudo mais. Depois eu vejo se eu volto, se eu venho ou o que eu faço. Tá bom, galera? Então é isso. Vou deixar o meu Leather Wrist pra garantir 1 de Spirit a mais ali e tudo mais. Então, pronto. E agora as habilidades aqui... Acabei desequipando, né? Mexi ali sem querer. Então, coloca aqui, ó. Agora já não tem mais fligil. Então, pronto. Só tem o teu 10 pontos de 18. Equipados, vamos pegar aqui um baú que tem aqui. Tem o Bronze Gloves. Vamos ver se o Bronze Gloves serve pro Zidane. Acho que não. Eu acho que não. Acho que o Bronze Gloves é só pro... Pro Stain. Então, beleza. Ó, tem outra coisa. Cada equipamento serve pra um personagem ou pro outro, dependendo da história, né, galera? Então, tem isso daí também, tá? Então, aqui pro fundo não tem nada e a gente vai sair. Aí o Baku já ficou meio desói ali. Cês viram. E aí, tem o Active Time. Vamos ver o que tá acontecendo. Hora de fugir a garota que ficou. Então, vamos ver. Hora de fugir. A estrutura está em más condições. Talvez eu possa sair quebrando a parede. Fogo! Me deixem sair! Cara, o Stain é muito foda, velho. Ainda não me sinto bem? Ai, ai. Descansar um pouquinho, né, Stain? Ele tá desesperado pra ir atrás da princesa. Achou uma boneca feia. Princesa Garnet, de 15 anos. Quem ousa pôr o nome da princesa em uma boneca feia como essa? Além disso, ela não tem 15 anos. Ela tem 16. Não colocaram ali na tradução, mas já... Ela acabou de fazer 16, que era a festa dela, né, galera? Princesa. Então, pronto. Ele achou uma bonequinha ali da princesa. É só um evento extra, como a gente tinha falado, galera. Então, tá bom. Agora eu tenho o meu bebezinho e tem a garota que ficou. Então, a garota que ficou. Ah lá, galera. Olha quem ficou pra trás. A Ruby. Lembra que eu falei pra vocês que ela fazia parte do Tantalus? Então, ela não veio, não se juntou a gente pra fugir. Ela ficou. Aí, cadê meus amigos? O que eu faço agora? Então, você espera a gente voltar pra Alexandria, onde eu volto aí. Então, e tem meu bebezinho. Deve estar em algum lugar. Hã? Droga! Onde ela está? O que houve com a minha boneca da Garnet? Meu, como que eu vou dormir agora? É, Sina. Puxa. Prova a bonequinha. Acho que o fogo pegou ela. Mas ela sabe que tá com o Stainer, né, galera? Então, a bonequinha que ela tá procurando, a bonequinha da Garnet, está lá com o Stainer. Coitado. Então, beleza. Vamos descer. Aqui tem plantas que atacam gente. Acho que não chamam aqui de Everforce à toa. Bom, aqui tem um baú. Não esqueci de pegar. Nós vamos pegar mais um Wrist. Então, temos mais um Wrist aqui. E agora, vamos falar com o Blank que acabou de aparecer aqui. Eu tenho remédio para aquele mago. Ele vai ficar bem. Por que não vai ver ele? Acho que ele quer agradecer. Então, beleza. Então, ele recebeu o remedinho aqui. e acho que ele quer receber. Então, vamos falar com ele. Vamos falar com o Vivi. Vamos abrir aqui mais um baúzinho que tem aqui no canto. Não perca nada. Principalmente, itens como o Ether, que por enquanto vai ser meio escasso, como sempre. Então, beleza. Acho que aqui não tem nada, né? Ó. Aqui, ó. Sobe na escadinha. Em cima da cama. Olá. Em cima da cama. Temos 116 Gil. 116 Gil. Muito bom. E agora, vamos falar com o Vivi. Se não me engano, não tem mais nada aqui, né? Aqui não tem. Aqui também não tem nada. Só para garantir. E vamos falar com o Vivi. Ó. Ó. Obrigado por me ajudar. Ah, não foi nada. O Vivi está meio aleatório, né, galera? Tipo, ele invadiu o negócio. Daí, ele veio parar aqui e ninguém... Ninguém sabe o que ele está fazendo aqui ainda. mas tudo bem. Aliás, foi só a magia que salvou o dia. Você é muito forte para um garotinho qualquer. O que foi? Ficou irritado comigo porque te chamei de garotinho? Ei, você é um grande mago com grandes poderes. Pro inferno com isso. Nada disso conta. Desculpe, quando o monstro pegou ela, não pude fazer nada. Ei, não se preocupe com a princesa. Eu vou trazê-la de volta. Prometo. Obrigado, senhores Zidane. Uau, foi a primeira vez que me chamaram de senhor. Só me chamam de Zidane, ok? Ok, Zidane. Então, beleza, falamos aqui com ele. Ele não tem mais nada para falar, agora vamos sair daqui e vamos continuar. Ele parece deprimido. Talvez não deveria ter feito a promessa. Não sei se vou conseguir encontrá-la. meu, bom galera, é um Zidane meio que lembrando, né, de quando ele encontrou a Garnet. Nunca me senti assim. Talvez o destino vá nos unir. Tá lembrando de quando ele encontrou ela? Não posso explicar. Ele tá com sentimentos estranhos sobre a Garnet, hein, galera? Eita, laia. Histórias de amor, novela das oito. Cara, não consigo parar de pensar nela. Então, a gente vai procurar ela, tá? Então, tá. O que mais vou achar dela? Ela é linda e está aí em perigo. Isso é o bastante. E aí você? Aí chega o Blank aqui de volta. Por que você tá tão sério? Hum, o que você tá tramando? Vou pegar o cavaleiro e o mago negro e procurar a princesa. Tá louco, cara? Todo mundo sabe o que tem lá fora. Além disso, o chefe não vai concordar com isso. Eu sei. É. Xiii. Porque sempre o herói, o chefe vai te matar. Bem, você tá esperando. Vai falar com ele. Então, beleza, galera. A gente deu uma... A gente vai ferrar um pouco as coisas agora. Então, vamos falar com o Baku. Vamos falar com o Baku. Vai dar uma merda isso aqui. Vai dar merda. Então, subindo aqui, galera. O Baku já não tá mais aqui em cima. Por quê? Porque eu falei pra vocês que vai dar merda, né? Então, vamos descer e vamos embora. Então, desceu, partiu. Vamos falar só com ele aqui. Vamos ver o que você tá esperando. Vai lá falar com ele. Então, beleza. Vamos sair aqui. Ao sairmos aqui, ó, tem um baúzinho aqui. Não esquece de pegar. Tem um éter. Muito bom. Muito bom. Aqui tá preso o Stainer. Trancamos aquele cavaleiro velho na sala dos instrumentos. Ele grita de hora em hora, mas ele não é tão ruim assim. Então, já tá fazendo amizades o Stainer, né? Pra garantir. Vamos descer esse carro. Então, beleza. Agora a gente voltou, galera. Olha onde a gente tá. Olá, não. Volta, 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 volta. Calma, calma. Então, galera, essa aqui é onde começa o jogo, né? só que agora não sobrou muito dessa sala. Só que aqui no fundo tem um Huber Helm. Então, Huber Helm. Também não dá pra equipar no Zidane, porque isso aqui não tem habilidades que servem para o Zidane. Então, tá bom. Eu sempre dou uma olhada, porque eu não lembro de cabeça, né? Então, você ouviu isso? Alguém está chorando. Quem será? Eu vou morrer aqui. Vai morrer, coitado. Vai morrer não, cara. Vai morrer não, vai morrer não. Então, pronto, vamos entrar aqui pro lado. Achou! Vai levar muito tempo. Eu dormi com certe. Então, você está indo embora? Sim. Prometi a Garnet que ia raptá-la. Nem perguntou por quê? Você não tem culpa, ela é muito bonita. Acho que isso é o bastante. Espero que seja pronto, porque eu vou puni-lo por quebrar as regras. Tá certo. Ok, vamos fazer o traseiro para a sala de cargas. Tem mais espaço lá. E aí, galera? Olha que legal. Olha que legal. O nosso querido Baku, não esquece de pegar o item aqui, tem um, acho que é um potion. Beleza? O Baku chamou nós pro pau, galera, só porque a gente está querendo ir embora atrás da menina lá e não está respeitando as ordens dele. Cabuloso, cabuloso. Então vamos sair daqui. Galera, não fala com o Baku ainda, vamos descer aqui. Vamos vir aqui e vamos pegar mais um item que tem aqui, que é o Leather Hatch. Aí a gente vem aqui em Equipar, tem mais um Leather Hatch, agora temos dois. Beleza? Então, pegamos esse item, não perda, não perda, e agora a gente volta pra cá e o pau vai comer. E o pau vai comer. Ó, os caras até levantaram só pra tapar. Ó, você não sabe que os caras vão lutar? Vamos falar com isso aqui antes. Ei, o que você está vendo? O que você está vendo, você já vai ver já. Tá preparado? Estou. Você viu que tinha opção de espere, galera. Toda vez que você clica em algum lugar e tem opção de espere, né, toma cuidado porque pode ser que você pode fazer alguma coisa a mais, que o fato era de pegar lá o Leather Hatch. Então, beleza, não esperar aí muito. E a gente vai pro pau com o nosso querido Baku. Galera, assim como no começo do jogo, nós vamos ter que roubar o Baku. E aqui a gente vai precisar gastar uns potions porque demora um pouco pra roubar ele. E principalmente porque a gente não pegou o level ainda, caso você tenha evoluído na primeira parte que a gente foi salvar a Garnet, vai ficar mais fácil de roubar. Mas como eu não roubei, então acho que eu vou tomar uns passos porradona aqui até conseguir roubar tudo que eu tenho que roubar. Out! Vocês já viram, 40 de dano na orelha. Peguei o Hypotion, beleza. É muito bom o Hypotion, mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele me dê a Iron Sword. Eu quero que ele me dê a Iron Sword. Como eu sei? Porque eu já sei, né, galera? ó, tomei 32 e vou pegar essa poção. O problema é esse. Já tá umas 3 poções aqui. Tomara que... Vamos ver, vamos ver. Tomara que roube rápido, galera. Se demorar... Perceba isso. Caiu. Ai, 27. Tá bom. 27. 27 dá pra aguentar mais 2 ataques. Ai, não consegui roubar a bosta. Ai, roubei, galera. Puta que pariu. Demorou pra caceta. E ainda perdi um monte de poção. Ai, meu Deus do céu. Baku. Ainda vou ter que curar agora pra garantir. Jesus. Bom, peguei aqui, então, o... É, não vai precisar agora porque ele caiu. É... Peguei, então, a Iron Sword. Não perca. Não perca. A Iron Sword. E a Hypotion, caso você consiga roubá-lo. Roube também. Então, beleza. Peguei os dois itens que precisava pegar dele aqui. Agora vamos continuar. Vamos ganhar. Ai, agora vou precisar curar. Então, cura. E vamos acabar essa luta. Eba, cu. Eu não quero falar o que rima, né? Mas... Vai, toma. Gastei tudo meus poachers, cara. Gastei uns 4 poachers pra conseguir roubar ele. Praga. Quase o... Ó, quase os dele estão em trains. A sorte. Não é capaz de lutar melhor? Calma. Calma. A próxima dó é mais. Calma. Calma. Caiu. Boa. Aí sim, ganhei um ataque free. Ataque free, muito bom. Mas fica feliz. Toma. Perdeu. Aê, acabou. É, você venceu. Estou condenado. Bravo. Vai pra sua princesa. Tipo, ele ainda vem e dá uma porradona. Na gente. Ô, bicho, filho da mãe. Droga, isso dói. Ele usou sua força máxima. Então, beleza, galera. Bom, mandem ir. É, eu abri a porta do armazém. Então, pode ir lá e falar com o cavaleiro. Então, beleza. Não acredito que você tá indo. Você é louco. Estou surpreso de você ter ganhado. Então, tá bom. Agora vamos falar com o cavaleiro. Então, vamos subir aqui. Bom, galera. Subi nas escadas. Então, agora vamos falar com o Stainer. O Stainer com a bonequinha na mão. Ai, que coisa linda. Pera aí. Cara, isso é um salafrago. Como você não entenderia? Ah, eu tô realmente preocupado com a princesa. Ei, beleza. Não traduziu. Você é simplesmente um ladrão que queria acarapitá-la, né? Foi isso. Foi tudo culpa sua. Se algo acontecer a princesa, vou querer sua cabeça. Calma, é eu, hein? Vou procurar por ela agora. Prometo que deixo você vir se ficar comportado. O que diz? Diz Lata. Lata? Eu sou Albert Aldelbert Stainer. Líder dos Cavaleiros de Plunto. E você... E nunca vou ser trabalhar com um bando de ladrões. Nunca vou trabalhar, né? Capitão, eu pensei que você era um mordomo. Com essa mordomada de lata barata. Olha, isso não tem nada a ver com o Tantalus. É algo que eu decidi por minha conta. Eu vou salvar a Garnet. Ali fica meio puto. Melhor que não esteja mentindo. Porque se estiver, eu não hesitarei em matar você. Sim, claro. Conto com você, Lata. Não se engane. Eu estou indo com você para resgatar a princesa. Eu vou cuidar de você depois que isso acabar. Tá bom. Vai ser difícil se for só nós dois. Vou procurar o Mestre Vivi para ele nos ajudar. Ó, já virou mestre, hein? Por que você o chama de mestre? Tolo. Aquele mago negro tem poderes inimagináveis. Você não quer envolvê-lo nisso? Mas precisamos de reforço. Precisamos dos poderes para salvar a princesa. Ok, vamos falar com o Vivi. Então, beleza. Estamos juntando a galera. Estamos juntando a galera para ir atrás da Garnet. Então, vamos voltar aqui. E vamos pegar o item que ficou para trás, galera. Tem um itemzinho aqui, ó. Então, éter. Beleza. E agora vamos falar com o Vivi. Então, sai aqui. Vem para cá. E vamos... Ó, aqui tem o... Opa. Ai. Atravessar a floresta vai ser bom, mas atravessar a neva vai ser melhor ainda. É um longo caminho para a Lidlbom. Então, estamos indo para... Ouvi dizer que você derrotou o chefe. Você é demais. Só não entendi por que o chefe estava rindo. Talvez ele... Você tenha pegado pesado. Então, pronto. Entra aqui no Vivi. Bem, Vivi. Estamos prontos para procurar a princesa. Verdade? Que legal. Tenho cuidado. Ok? Tipo, Vivi não quer ir. A gente estava querendo que você fosse também. Hã? Mas... Não posso fazer nada. Grande Mestre, Vivi. A sua magia foi muito forte contra aquele monstro. Para ser honesto, eu acho que você é o mais forte do que esse canalha. Ou seja, eu te desentendo. Mas tenho medo. Fiquei paralisado da última vez. Imploro, Mestre Vivi. Pela princesa Garnet, por todos nós de Alexandria, humildemente peço sua ajuda. Vamos lá. Você é um mago negro com poderes... Grandes poderes. Mostre que você pode. Tá certo. Vamos indo. Ok. Vou dar meu melhor. Obrigado, Mestre Vivi. Mestre Vivi? Sim. É sobre sua magia. Gostaria de fazer um teste. Galera, olha o teste que vai acontecer agora. Estava pensando se... Espada mágica? Ok, vou tentar. Então pronto. Galera, é o seguinte. Eles combinaram uma coisa importante. O Stainer, ele pode combinar a magia do Vivi na arma dele para dar ataques elementais. Isso é muito legal. E como eu tinha falado nos outros vídeos, eles são a dupla dinâmica do Final Fantasy VIII. Do Final Fantasy IX. Então, vocês vão ver isso acontecer. Isso é bem legal. Então pronto. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, logo de cara aqui, ó. Vamos equipar o Stainer. Nós pegamos bastante itens. Então, vamos aqui equipar ele. Galera, ele tem o Broad's World. Eu já peguei a Iron's World, que aprende uma nova habilidade para ele. Então, eu vou deixar de Iron's World. Porque eu vou... Eu tenho o Beast Killer para aprender. Só que eu vou aprender de outra maneira. Ó. Tem Minus Strike aqui. Eu não preciso de Minus Strike. E, no caso do Rubber Helm. Se eu equipar ele, galera. Eu vou perder Magic Defense. Mas eu evoluiria mais rápido o Minus Strike. Então, é meio opcional. Ver o que vocês querem fazer. Anti-Barry, eu vou colocar aqui. Porque eu ganhei o Spirit. E acessório, eu não tenho nenhum. Então, beleza. Tem Bug Killer. Bird Killer. Se você quiser deixar aqui, no caso, o Beast Killer para aprender. E depois mudar para Iron's World. Pode fazer também. Eu vou meio ao contrário aqui da... Vou meio na contramão, por enquanto. Ó. Eu tenho Beast Killer aqui. Beast Killer aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar aqui. E vou colocar para o Stainer aprender. Não vou deixar o... O Zidane aprendendo mais rápido. Por enquanto. Tá bom, galera? Por enquanto. E aí, no caso do Vivi, eu não tenho nenhum. Nenhum. Nada novo para ele. Como o meu. Equipamento. A minha arma do Vivi da Aprendi Fogo. A Leather Heft também Aprendi Fogo. Beleza. No Wrist. Eu vou equipar um Wrist para garantir. Vou equipar o Silk Shirt. Para aprender Trovão aqui, ó. Tá? Então, eu já tenho Trovão. Tenho Fogo. Já com ele. E se você quiser. Você pode colocar nele o Blizzard. Tá? Que vai aprender mais outra habilidade. Então, eu vou colocar o Blizzard nele. Que vai, nesse momento, vai ser mais interessante. Então, é isso. E o Beast Killer. Agora eu não vou pensar em Chakir. É, essas coisas a gente tem que ir pensando. Vocês estão entendendo, ó. Como que eu estou movimentando a coisa. E agora eu vou equipar as habilidades. Vamos fazer isso ao vivo. Que daí vocês vão entendendo, ó. Vou colocar Mata-Feras para o Zidane. E Fligil. Que vai ser importante nesse momento. Por causa do Vivi. Ele não tem nenhuma habilidade. Mas eu já tenho Fogo, Blizzard e Trovão. Tá bom? No caso, Thunder. E vou equipar aqui Mata-Pássaro, Mata-Inseto. E Ant-Barre. Ant-Barre prevém Poison e Venom. O que é muito bom. Beleza? Então, pronto. Tá todo mundo equipado. Todos os itens utilizados. E todas as habilidades que tem que ser aprendidas. Prontas para aprender. E agora a gente vai continuar. Então vamos sair daqui. Agora eu só vim aqui e descer. Vamos ver se aqui só não tem mais ninguém aqui perdido. Eu acho que não tem nada aqui, né? Só para garantir, né? Só para garantir este refrão. Eu vou afiar o palavrão. Oh! Então pronto. Saímos. E olha quem está aqui. O Blank. Você realmente quer ir atrás dela, né? Não posso ficar parado enquanto uma garota está em perigo. Como sempre, cheio de heroísmo. Aí lá. Eu sou assim mesmo, né, galera? Eu tenho sempre que ser o... Sempre ser o melhor, né? Vamos dizer assim. Ela não é seu tipo. Descer aqui para te dar isso. Sempre pensando em mim. Eu não preciso de uma poção do amor para ela, né? Por que não para de pensar em garotas um segundo? Esse remédio eu dei para o mago negro e o cavaleiro. É algum tipo de removedor de veneno. Legal. Isso veio em boa hora. Por que eu sempre ajudo você? Então, beleza. A gente ganhou o Blank's Medicine. Oh, sim. Aqui tem uma pequena dica do chefe. Olha lá. Organize suas habilidades. Deixar o bando de responsabilidade, mas continue treinando. Galera, a gente está deixando, né? O bando e o Baku dá uma carta de boa sorte para a gente. E fala um pouco sobre habilidades, que foi o que eu já expliquei para vocês. Ei, Blank. Como organizar as habilidades? Como você pode esquecer? Isso é básico. Abra o menu, escolha habilidade, equipare e escolha habilidades que vai arrumar. Valeu, Blank. Vou me lembrar disso. Explicação do Final Fantasy melhor. Como sempre. Então, pronto. Saímos. Até que enfim saímos. Volte quando quiser descansar. Será sempre bem-vindo. Já pegamos o item que tinha aqui. Galera, assina. Regras são regras. Só fica do seu lado enquanto você estiver em tantalos. Do que precisa. É aqui que com assina dá para comprar alguns itens. Dá para comprar itens. No caso, compensa se você pegou os 10 mil. Comprar algumas poções. Se você quiser. Se você quiser, compre poções. Ok? Fala aqui com o Mog. Vamos no Mog.net. Tem uma carta para Zidane. De Ruby para Zidane. Ou seja, Ruby foi a que ficou para trás, galera. Vocês lembram? A gente teve um videozinho dela ficando para trás. Zidane, você está bem? Eu estou ótima. Eu encontrei um estrangeiro em Alexandria hoje. Depois te conto mais. PS. Diga oi por mim a todos os tantalos. Então, o Ruby parece uma boa garota. Cupo. Então, pronto. Temos de ler a carta aqui. Como está. Que é a carta da Ruby de novo. Então, só tem essa carta por enquanto. Vou salvar o jogo e a gente continua. Bom, galera. Jogo salvo. Vamos embora. Então, vamos entrar aqui. E agora, galera. A gente tem que ir atrás da Garnet. A Garnet ainda está perdida na floresta. Então, vamos embora. Ó. É uma dica. Se você não comprou nada da Dulcina, não compensa muito não. Porque eu vou... Mas, para frente, eu vou explicar uma coisa que a gente pode fazer. Já entrando na luta fugindo. Eu vou pegar level na Avene Frost. Eu, pelo menos, não vou pegar. Se você quiser matar os bichos pata aí. Tranquilo. Tranquilo. Ninguém é obrigado a fazer o que eu estou fazendo, não, galera. Só para ficar bem claro isso. Porque, de vez em quando, eu sei que o pessoal fica meio... Ah, meu. Eu estou tentando fazer o que você fez. Mas é muito difícil. Fecha o saco e tal. Ó. Roubei a poçãozinha. É... Não precisa fazer, não. Se você tiver saco cheio, vai matando. Ai, ainda vou tomar um Gabo de Punch. Ah, morreu. Não. Tantarana. Então, beleza. Fugiu da luta. Vamos embora. E, active time. Orchestra in the Forest. Galera, presta atenção neste vídeo. Presta atenção neste vídeo. Ok, vamos animar este lugar. Galera, ouçam a música que está tocando. E aí, alguém sabe de onde é essa música? Eu só vou falar de qual o jogo é, do Final Fantasy VII. Coloca aí nos comentários quem lembra de onde é essa música do Final Fantasy VII. Se ninguém falar ou se ninguém lembrar, no próximo vídeo eu falo, galera. Então, essa música é do Final Fantasy VII. É a mesma música. Não é parecida, não. É a mesma música. Então, ok. Vamos animar este lugar. Sim, vamos fazer a música. Lutar contra estes monstros. Vamos animar o espírito. Vai ser legal. Brum, 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 brum. Brum. Ei, nada mal. Vou dar uma olhada por aí. Fica alerta. Nós vamos partir em breve. Então, beleza. Próximo vídeo eu falo de onde era aquela música, caso ninguém descubra. Já falei de que jogo que é, então ficou bem mais fácil. Bom, galera. Aqui é só ir para frente, tá? Só ir para frente. A gente precisa chegar até o lugar que nós vamos fazer as coisas. Aqui também a gente vai para frente. Sem medo de ser feliz. E aí é que a gente vai chegar no cupo e na fonte. Hum, sem sinal de monstros. Uma fonte. E aí tem um active time do assay na hora do... Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Tem certeza disso? Sim, sem problema. Vamos sair daqui logo. Galera, vocês viram? O Zidane quis porque quis sair. Né? Ir atrás da princesa. E agora o Baku... Ah, vamos sair daqui logo. Vai também. Aqui, pega esse mapa. Vai ser um longo caminho até Lidlbun. Ok, vejo você depois. Conto com você. Então, beleza. Ele saiu de lá também. Galera, aqui é o seguinte. Vamos falar com o cupo primeiro. Magnet. Olha lá quem é aqui. É o monte. E nós tínhamos uma carta do cupo para o monte. Então nós já vamos entregar a carta. Uma carta de cupo. Obrigado pela entrega. Então, de cupo para o monte. Acho que a rainha, Brainy, planeja algo. Mas acho que a princesa pode mais. Cupo. Ela deve sair de casa logo. Com um príncipe num cavalo branco. Talvez seja só a minha imaginação. Galera, foi quase isso, né? Só que o príncipe não estava no cavalo branco e também não é tão príncipe assim. Então, beleza. Princesa Garnet, ela não é... Ah, esqueça. Cupo. Então, fala com ele de novo. Lera a carta. Tem o príncipe no cavalo branco. Ei, acabei de receber uma carta do Stiltze. Stiltze é aquele que apareceu lá no cupo também. Aquele mogli meio marronzão lá. Bem legal. Então, vamos ler juntos. Então, chegou outra carta. Então, ó. Eu fiz que ia ler a carta e cancelei. Aí aparece essa carta nova, hein? Estou num lugar muito frio. Isso é muito estranho. Não está como da última vez que vim aqui. Mas acho que isso é porque viajei para encontrar o inesperado. De qualquer modo, vou sair daqui antes que morra congelado. Será que isso é uma dica, galera? Um lugar frio. Já sei onde ele está. Cupo. Algo estranho está para acontecer. Bom, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, tá? Então, ler a carta. Tem aqui, ó. Stiltze... Stiltze... Quem? Não sei falar o nome desse cara. Desse cupo nunca. É, desse mogli. E no gelo. Então, beleza. Sair. Essas duas cartas que nós temos que ler aqui. E agora, galera, eu vou dar uma dica para vocês. Se você clicar aqui nessa ponte, ela vai curar seu HP e seu MP. Sim, HP e MP restaurado. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou salvar o jogo aqui. Eu vou... Pego uma luta. Uma luta, duas. Roubo o item. Fujo. Roubo o item. Fujo. Vem aqui. Curo. Vou. Pego a luta. Roubo o item. Fujo. Roubo o item. Fujo. Cura. Vou fazer um pé de meia aqui de poção e Phoenix Down. E eu já volto para a gente continuar o jogo. Então, até daqui a pouco, eu vou salvar o jogo. Vou fazer esse esquema. Daqui, dá para ficar bebendo água da fonte quanto tempo você quiser. Volta uma tela. Não vai para frente. Volta. Pega a luta. Uma, duas, três lutas. Se você tiver que sentir confiança. Rouba os itens. Volta aqui. Cura. E fica fazendo esse esquema para fazer um pé de meia de poções e Phoenix Down. Sem gastar dinheiro. Então, galera. Esse vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida de tudo que eu falei nesse vídeo, coloque aí nos comentários. que eu respondo. Ou no próximo vídeo, eu coloco alguma coisa lá também. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. E tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri